Vamos lá, nesse final de cena mana tivemos a estreia do episódio 7 de Digimon Adventure 2020 e o episódio 29 de Pokémon Jornadas. E em Digimon Adventure 2020 tivemos a chegada do Joe e do Gomamon. O que tem sido muito reclamado pelos fãs e até por mim também, mas a questão pode ser por conta da pandemia, é que só estão focando na desrevolução do Agumon. Os outros Digimon não estão desrevolvendo, se vocês não repararem, eles não estão tendo uma desrevolução. O Agumon sim, mas os demais não. Só que teve um plot bem desenvolvido do Joe com o Gomamon. E aguardar pelo episódio 8, que vai ser focado no match e no Gabumon. E certamente o Gabumon vai ter de devolução, como o Agumon está tendo. E espero que adentrem como o match chegou ao Digimon antes do pessoal. Mas Digimon Adventure 2020 está muito bom. E Pokémon episódio 29 focou na Koharu. Adentrou mais nela e ela encontrando o Pidove, cuidando, o Pokémon dela sentindo ciúme. E o Yampa foi a coisa mais fofa que a gente podia ver. E mostrou como a personagem tem um potencial muito grande para se desenvolver. Ela se interessou por coisas que as personagens femininas já se interessaram muito rápido. Ela não, ela está sendo trabalhada e isso está sendo diferente. Assim, porque se eu for comparar as personagens femininas, eu sou muito fã do Misty, né? Misty para mim é a companheira eterna do Ash, entendeu? Mas as demais, assim, não tiveram todo esse trabalho que está sendo tido no anime com a Koharu. Ela parece menos que as outras. Ela ainda não faz parte da equipe, de nada. Não tem um interesse definido. Mas parece que os produtores e os roteiristas estão guiando ela para ela ser mais aprofundada. E isso mostra o amadurecimento em si. Não só da série, mas como do roteiro e do todo em relação aos personagens. E isso eu estou curtindo. Então, Pokémon e Digimon Adventure 2020 foram ótimos nesse final de semana. Espero que vocês tenham visto. Se não, só pedir que eu boto o link aqui. Desculpa pela rapidez da fala também, né? Mas é... Todos os vídeos que eu tenho postado ultimamente são meio que testes, né? São uns pré-definitivos e um bate-volta sem bate-volta, né? Apesar de eu só ter 17 seguidores, né? Um dia espero que chame a atenção e interesse de mais pessoas e eu possa postar mais conteúdo. Mas, enquanto isso, eu não desisto e vamos no nosso bate-volta, entendeu? Tchau. Tchau.